Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal Compõem-se de três instrumentos o Plano Plurianual, PPA a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e a Lei Orçamentária Anual, LOA O PPA, com vigência de quatro anos estabelece objetivos de médio prazo da administração pública é o compromisso do gestor eleito para o mandato ou seja, como ele irá investir o dinheiro público enquanto estiver no poder em áreas como saúde, educação ou segurança, por exemplo Em uma comparação bem simples é como se uma dona de casa que administra o lar criasse uma lista de compras com tudo que vai precisar pelos próximos quatro anos como alimentos e produtos de limpeza mas essa é só a primeira etapa A segunda é a LDO A cada ano, o líder do Executivo em todas as esferas define quanto e onde será investido o dinheiro público no ano seguinte respeitando as metas do PPA Trata-se de ajustar as ações do governo ao que é possível gastar de acordo com o orçamento Nessa etapa, o gestor define o montante destinado à saúde, por exemplo independente do número de ações na área Lembra do exemplo da dona de casa? Então, nessa etapa, ela define o que será a prioridade e qual o orçamento destinado para cada área Ela sabe, por exemplo, que a alimentação vai consumir 30% dos recursos mas ainda não precisa decidir se vai comprar o arroz, o feijão, a carne ou o frango Isso é só na próxima etapa Após a elaborada, a LDO é encaminhada ao Legislativo para discussão e votação A LDO é a peça fundamental É ela que norteia todos os outros planejamentos E nós já estamos agora em fase final O governo mudou a LOA Então, mandou uma LOA diferente da LDO Então, nós vamos agora fazer uma readequação na LDO E aprová-la em breve, nas próximas Acho que dentro desse mês ainda nós conseguimos aprovar a LDO Para que todos possam fazer um planejamento melhor E possa nortear o planejamento do ano que vem Depois que chega ao parlamento A LDO pode receber alterações propostas pelos deputados As chamadas emendas parlamentares É quando o legislador sugere a destinação do orçamento para determinada ação Como encaminhar recursos às associações de pais e amigos dos excepcionais A LDO passa pelas comissões de fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária E de constituição, justiça e redação A peça também passa por uma análise da sociedade Por meio de audiências públicas na sede do Legislativo Além disso, o parlamento estadual não pode decretar recesso até que a LDO seja aprovada A grande discussão que tinha era a relação ao corte do do décimo dos poderes Mas como o governo já mandou a LDO diferente Então não vai mais ter esses cortes Pode ter um congelamento, é o que nós estamos definindo E chegando a esse acordo O demais são apenas discussões de parlamento Emendas pequenas que dá para nós resolvermos E aprovar essa LDO rapidamente Fazer as audiências públicas, tudo e aprovar A terceira etapa do orçamento é a LDO A Lei Orçamentária Anual estima receitas E fixa as despesas para um exercício financeiro É nesta lei que se define a origem, o montante e o destino dos recursos a serem gastos no ano seguinte É aqui que o gestor define quanto vai investir, por exemplo, na construção de uma unidade de saúde Por força da Constituição, nós temos que receber essa Lua até 30 de setembro O governo fez a sua parte, mandou a Lua para cá no valor de 18 bilhões de reais Bruta, receita bruta E uma perspectiva de receita financeira De receita corrente no valor de 13 bilhões e aproximadamente 300 bilhões de reais É um valor que nosso entender condiz sim com a realidade que estamos vivendo nesse momento Mas que infelizmente é um dos piores orçamentos que nós recebemos ao longo desses 12 anos que eu me encontro como parlamentar No parlamento estadual, a Lua segue o mesmo trâmite da LDO Seja pela análise das comissões, recebimento de emendas e avaliação pela sociedade A diferença é que a Lua só pode ser votada após a aprovação da LDO Nós temos até o dia 22 de dezembro para que nós possamos aprovar a Lua Sob pena de nós não entrarmos em recesso Mas eu acredito até porque eu acho que muitos deputados vão fazer igual a mim Não vão apresentar emendas e isso facilita o trabalho do nosso relator Que vai ser o deputado Zé Carlos do Pátio A não ser que o mesmo abra mão Mas já foi designado por mim Através de uma reunião que nós tivemos em todos os membros Para que ele pudesse ser o nosso relator Obrigado 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 Obrigado.